Mattel será a nova Marvel? Após Barbie, empresa planeja mais 45 filmes. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, mas antes não se esqueça de se inscrever em nosso canal. A Mattel, empresa que criou a icônica boneca Barbie, está apostando em uma estratégia de marketing centrada no entretenimento para revigorar suas vendas, enquanto a Marvel e a DC Comics se inspiram em histórias em quadrinhos para criar filmes interligados. A Mattel busca emocionar o público e criar uma conexão com seus personagens através de novas histórias. O lançamento de filmes baseados em suas marcas, como Barbie, Hot Wheels, Polly Pocket, Barney e Uno, faz parte dessa estratégia. A empresa sabe interpretar o momento atual e aposta no poder da nostalgia para atrair a antiga geração e apresentar seus produtos para a nova. A expectativa com o lançamento do filme da Barbie, estrelado por Margot Robbie e Ryan Gosling, é grande, e o CEO da Mattel acredita no potencial de licenciamento da boneca. Essa estratégia já foi utilizada no passado com outros personagens, como He-Man, que teve sucesso com desenhos animados impulsionando as vendas dos brinquedos. A principal concorrente da Mattel, a Asbro, teve êxito com uma estratégia semelhante, transformando os Transformers em uma franquia de filmes de sucesso. Agora, a Mattel busca seguir o mesmo caminho, apostando no poder do entretenimento para impulsionar suas vendas e criar uma conexão emocional com o público. O que achou? Deixe seu like e seu comentário que é muito importante para nós!